Querer voltar à medida provisória original é exatamente aceitar essa política que não quer ter nenhuma industrialização mais no Brasil, que quer arrasar a indústria brasileira. A política que quer transformar o Brasil numa mera plataforma de exportação de produtos agrícolas, primários, de petróleo e de minério. Nós não podemos aceitar isso. O Brasil tem uma vocação de desenvolvimento, precisa incentivar a sua indústria, assim como a maioria dos países industrializados o fazem, exatamente inclusive num momento como esse, num momento de grandes dificuldades internacionais por conta da pandemia e da guerra. É necessário proteger a nossa indústria. Legenda Adriana Zanotto